Eu vi, agora eu flagguei. Tá lá longe. Tá lá longe, eu vi também. Baseado. Ele tá ali mexendo o celular, dá um zoom ali. Estou lá atrás, olha a minha ali. Eu vi, eu vi. Viu? Isso aqui é pra você aprender a não mexer com a irmã dos outros. E nesse vídeo eu vou pedir desculpa pra ele. Vou lá no shopping agora. No mesmo shopping que eu fui lá, briguei com ele, rasguei a blusa dele. Eu vou comprar uma blusa pra ele. Então bora então, rapaziadinha, tô na Porsche hoje. Mano, eu tô morrendo no shopping. Mano, eu amo sair de Porsche, rapaziada. Você tá louco. Bom, rapaziadinha, acabei de comprar aqui o presente do Vini. Aí eu te comprei o presente que a ABC gosta. É com amor. Bom, rapaziadinha, vocês viram aí que eu me exaltei um pouco com o Vini, né? No último vídeo que... Eu fui lá até o shopping, beleza. Eu marquei um encontro com ele, peguei o celular da minha irmã e eu que fui no lugar. E tipo, ele tentou me explicar e eu não queria saber de nada. Eu só catei, cheguei lá, rasguei a blusa dele e falei, ó, acabou, né? Não conversa mais com a minha irmã, sei lá o quê, blá, blá. Aí eu recebi muitos comentários, mano, de vocês mesmo, que eu tava pegando muito pesado. Falando, Léo, calma, mano, que... Ali você falou que não beijou, o Vini falou que não beijou. Aí os dois tá sendo amigos e você, tipo, tá muito, muito, muito bravo. Sabe por que eu tô muito bravo? Porque eu sei que o bicho tá querendo pegar a minha irmã. Mas tá bom, eu vou dar uma acalmada e eu acho que sim, rapaziada. Devo sim pedir desculpa pro Vini. É isso, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma surpresa pro Vini, mano. Eu achei que eu peguei muito pesado com ele mesmo. E nesse vídeo eu vou pedir desculpa pra ele. Vou lá no shopping agora. No mesmo shopping que eu fui lá, briguei com ele, rasguei a blusa dele. Eu vou comprar uma blusa pra ele. Mano, porque já é duas vezes já que eu rasgo a blusa dele. Primeiro foi uma vez lá em casa que ele tava me trollando, falando que tava namorando a minha irmã. Uma hora ou outra eu tinha que fazer isso. Eu tô meio que criando um sentimento pra ela ler. Não quero, Letícia. Sempre graça. Não, não vai ter. Mas a gente tem que conversar só nós três. Ele falou, eu não falei isso não. Ele falou, eu quero terminar. Não, eu, eu não. Fica comigo. Na frente vai arrastar. Aí você não vai. Ai! Ai! Peraí, não. Pô, Léo! 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 Teve essa vez que eu joguei ele na piscina e rasguei a blusa dele. E também teve essa vez lá no shopping, mano. Que eu rasguei a blusa dele lá no shopping, comecei a zoar ele. Mas eu vi que depois que ele ficou com um pouco de vergonha Então, mano, hoje eu vou fazer o contrário, tá ligado? Em vez de eu, tipo, ser o cara chato, mano Eu vou ser o cara legal Eu vou lá, mano, agora no shopping, igual eu falei Vou comprar uma blusa novinha pra ele Vou dar pra ele, eu vou até comprar uma pra mim Que ele é meio TikToker, tá ligado? Então eu vou dar aquelas regatinhas de TikToker Eu vou comprar uma preta pra mim, vou comprar uma preta pra ele Eu vi que no vídeo dele ele comprou uma branca Então ele vai ter a preta e a branca Demorou, rapaziada? Então, mano, partiu comigo que hoje Eu vou pedir desculpa pro Vini, mano Eu acho que eu me equivoquei Eu acho que eu peguei um pouco pesado Mas... Olha as passadas, mano Vamos ver se ele é uma pessoa legal Ou se realmente é um salafrário, tá ligado? Vamos ver Até agora eu tô achando ele salafrário Mas eu acho que eu peguei um pouquinho pesado com ele Então... Vini Desculpa Se tiver irmã, você vai ver o que é ter uma irmã Então, mano, dá uma bagadinha, tô com a Porsche hoje Mano, eu tô morrendo com o chão Mano, eu amo ser de Porsche, rapaziada Você tá louco Brava demais, né, gente? Nossa Pô, parece um kart, né? Nossa Peraíssimo Um Mustang aqui, pai, ó É, tem a gente que chama Ó Massa Um carro que eu queria comprar um dia na minha vida, mano Era um Mustang Mustang é bravo, né? Então eu vou tentar colar do lado dele pra ver se ele quer vender esse Mustang pra nós Oh, 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 o Jeminho Deixa eu falar Quem tá comigo hoje, rapaziada? É o Jeminho E ele é meu editor, tá ligado? Jeminho, na hora que você Estava editando o vídeo que eu briguei com o Vini Você achou tipo meio agressivo Meio ácido Eu peguei muito pesado com ele Eu na minha opinião não Porque eu conheço você Você leva muito na esportiva O da urnadeira o carro é muito difícil Muito difícil Mas assim Olhando no feed assim Mas brincadeira Mas tipo assim é normal rasgar a cabeça É porque mano Eu brinco com os moleques aqui em casa rapaziada Minhas brincadeiras com eles são um pouquinho mais pesadas Tá ligado Então Eu acho que ele pensou que eu tava muito muito bravo com o Vini E realmente eu não tô tão bravo com o Vini Tipo assim eu só queria dar um susto nele E que eu acho que eu consegui fazer isso Tipo pode ver que eu não zoei Tipo eu não bati nele Mano tipo Na hora que eu joguei ele na cadeira Ele deve ter ficado sem choque Tá ligado Ele deve ter ficado espantado Você segurou a cadeira que eu vi no vídeo Mas tipo Às vezes eu vou pedir a desculpa pra ele Porque eu não quero que ele fique tipo Chateado comigo Pensando que eu quero matar ele Tipo eu quero Tá ligado Mas eu vou falar pra ele que eu não quero Porque se ele pegar minha irmã Daí eu vou ter que dar um marretão na cabeça dele Mas é Ó Vai pôr rapaziada Se a gente tivesse na maldade Era outra coisa aí Se eu ia chamar ele lá fora Ia ter um papo mais diferente aí Mas parecia mais uma zoeira ali De verdade Olhando Olha esse Mustang massa Massa né O cara desumilde Nem olhou pro lado Vamos passar ele também Bate Bora Ia gravar ele Dar um alô Vem olhando Ah É um saci Rapaziada Então bora lá Vamos comprar A blusa Tapa Pobino Mano Vou pedir desculpa pra ele Vou ver se minha irmã Liga pra ele Pra me encontrar ele Eu falo pra ele lá em casa Não sei Onde que ele vai estar por aí Mas eu vou falar pra ele lá pra casa Vou até ligar pra minha irmã Falo Tita Chama o Vini pra ir pra casa Que eu vou encontrar ele de novo Vai ser engraçado Vixe Ele vai falar assim Dixão Nem rola não Léo Arrasca outra camiseta Pois é tipo isso Oi Léo Oi Tita Oi É Fala pro Vini Sabe o Vini Dentus Fito de Aguês É Fala pra ele Em casa hoje Você fala Fala pra ele Na sua casa Ou na minha casa Não Na sua né Ah tá Mas fala pra ele Fala pra ele lá Que eu vou Seja bem Rasgar outra camiseta dele Vou quebrar a cara dele Ah então eu vou falar pra ele Não virou Fala pra ele Que eu quero conversar com ele Ah Tá bom então Tá Fala que é de boa Senão ela vai É Fala pra ele Que eu nem vou Só chama ele Chama você Ah tá bom Eu sei Eu sei que me chamar já Então tá bom O rapaz mereceu Não Eu só vou quebrar um dente dele Pra Desconcerto Tranquilo Brincadeira Eu vou Eu vou conversar com ele Beijo Tá bom Beijo Tchau Tchau Tito Eita Tão maluca Na Fórmula 1 Aqui ó Dritinho Você é louco Bom rapaziada Então minha irmã já Já vai chamar o Vini Olha Olha o barulhinho da turbina É turbina Viu Hehehe Mano Tomara que vai ficar File Olha Deu âmção Pra mim na paz Dá uma bolinada Opa Ah Figa Deixa eu levar bronco Vou levar bronco O guardinha tá atrás de mim E o Cujuroflex ligado Brincadeira Eu sou polícia É brincadeira Bom rapaziadinha Cheguei então Mano essa Porsche é braba demais Muita gente fala pra mim Mano vender a Porsche Comprar um outro carro Porque já faz quase Tipo um ano que eu tô com a Porsche Deixa nos comentários aí mano Qual carro eu devo comprar Porque eu realmente não sei mano Juro Eu não sei qual carro trocar Porque esse carro aqui é É o Foda mano Esse aqui é perfeito Eu amo esse carro Você tá doido Mano esse carro Você tá louco É Eu não sei qual carro comprar Tá ligado Mas enfim Vamos comprar o presente do Vini Quero comprar uma blusa pra mim também A gente vai andar com o Binandinho Vamos ver se ele vai gostar Bom rapaziadinha Acabei de comprar aqui o presente do Vini Mano basicamente é uma regata igual a essa Só que preta Então mano Quero ver Se ele vai gostar Mano eu gostei Olha aqui como ficou bonitão De regata branca Aí ele vai ficar com uma preta e uma branca Porque eu vi que no vídeo dele Ele comprou Uma branca já É então Nossa ficou malado Olha Eu comprei pra mim Mãe ó Deixa eu mostrar pra rapaziada Eu comprei assim ó Uma preta Comprei essa preta aqui rapaziada Que massa É igualzinha do Vini essa aí ó Massa pra caramba E uma branca E aqui dentro tá a preta Brabíssima Com amor Vini Pra você pai Ai que fofo Onde que é isso pai Rapaziadinha antes de ir embora A gente voltou no local Exato Onde eu comecei a rodar o Vini Tá ligado Coloca aí de tudo Isso aqui ó É pra você aprender A me mexer com a irmã dos outros Mano vocês viram Foi bem aqui Ele tava bem ali ó E aí beleza Vou criar uma casquinha de baunilha Eu também Duas então Tem mista Tem Então Uma mista ou uma de ônibus Boa Tomar uma casquinha aqui Já aproveitando que eu tô chovendo Tomar um sorbetinho Então rapaziadinha Peguei o sorbetico Bora então E aí pai De boa? É, é isso Bom? Bom pra caralho Bora então pagar o estacionamento Ó Vá azar Vou ver se a minha irmã subindo Já chegou lá em casa Aí se ele já chegou Já vou direto Se ele não chegou Vou ficar esperando lá em casa Acho que a gente já quer que eu chegar Tá dando Vou tomar Autorizeg Prontinho Bored Pressão Vou pegar o papelzinho Vamos pegar o fute de essas barcas Caiu o meu e caiu da mulher que tava aqui Ele gosta Eu Joga e eu Embora o papel Não vai Embora E aí vai na casa Bora Partiu Partiu pai Nham 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 Cheguei na casa Da minha mãe E aí Felipe O Viní está aí? Ainda não O Viní não chegou não Chama pai A minha mãe curtindo um som Tá na castela Chama pai Oi mãe Tudo bem? Na castela Você deve ser exatorais No meu vídeo aqui Você vai ver mulher Olha olha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Cheguei rapaziadinha Mãe Olha esse presente que eu comprei Como é? Uhum Pra quem? Por Vini É sério O que você comprou? Eu comprei uma blusa pra ele Você acabou com a camiseta dele Aham Ai meu Deus do céu Viu? Ele já tá chegando? Ele já tá chegando Então tá Cadê a Tito? Tá tomando banho Não sei porquê Não Esse é mesmo arregato Só que preto É Vocês tem até o mesmo estilo Né? Ah sai fora Que bonzinho Mas eu acho assim Eu dei muita risada Eu acho que ele mereceu Foi engraçado né? Viu gente? Viu como foi engraçado? Eu achei engraçado Nossa Ele tirou o saldo do C É ele ficou tirando o saldo Moleque idiota Ele falou assim Não Então pega aí Como que ele falou Não Eu pego sua irmã E você vai ver Tipo Ah você veio pra cima de mim também Que eu dou Um negócio em você Eu falei Eu louco Vai ser meu filho musculoso Tá louco Esperar o bicho chegar então Pra nós dar o presente pra ele Esperar minha irmã também sair do banho É isso aí Mãe o que tem de comer aqui? Não Hum O que você também faz isso na casa da mãe? Não sei Na hora que chega a geladeira Tem churrasquinho E nunca tem nada? Na hora? Na hora não É A geladeira não tem as coisas pra comer Tipo agora Você tem de ir direto Então tem bolo Olha Mãe faz um nugget pra mim Ó furioso Vai congelar Acabei de pôr Olha mãe Tomando cerveja aqui Às vezes na casa só tem cerveja Ai é do papai É do papai Meu pai nem toma cerveja Ai ai Então vamos esperar gente Assim que ele chegar Gente vai dar o presente dele Tô ansioso mano Pra ver o bicho Amém Ai 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 já o bicho vai chegar Eu vou dar o presente pra ele Então Vamos ficar esperando aqui ó Bom rapaziadinha Já até ficou de noite já Minha irmã saiu do banho agora E eu comprei um presente pro Vini Com muito amor Pode abrir? Não Por que? Por que não? Por que? Porque é do Vini Ah vou abrir no Vini Mas Vini Pode ficar na sua casa Rapaziada Já já que ele chega Então eu montei um roxinho Com o Jamie aqui Tito você vai Eu acho que ele vai gostar Desse presente Ai eu tenho medo dessa reação Porque a última vez Que você viu ele E ele viu você Jamie você ficou sabendo? Ele é editor Ah verdade Ai Letícia Tá com ela Chegou? Chegou Chegou Devolva meu chinelo Chega comigo Vem cá Vem cá Vem cá Você vai dar um chute? Oi Oi Tia Tudo bem? Tudo bom? Oi Tia Mas eu faço a posta meio do Lolita Tá bom? Sobreviveram né Sobreviveram O Nenco Ele tá te esperando Vem cá Vini Olha o jeito que ele tá Vem cá Vem cá A Dita falou que O que você tem atrás das costas? A Dita falou que Você tava aqui ou não? Não Vem cá Vem cá Vem cá Onde é o coronado? Vem cá É a bola coronado Vai Tô aqui pra falar pra você Não vai rasgar a minha camisa Não Tô aqui pra falar pra você Te pedir Fazer um pedido de desculpa aqui Acho que eu me equivoquei Aí eu te comprei Um presente Quero ver se você gosta É com amor Cuidado Porque ele não quis me mostrar Vai Ele não quis me mostrar Ele falou assim Não Vem cá Vai abrir isso Já vi um papelzinho aqui Então já é menos mal Vai 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 Vem se você gosta É de coração mesmo Eu acho que eu me equivoquei Amor Depois de acabar Que que é isso? Tá vendo? Tá vendo? Certo Rapaz Vem se você gosta 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 Vem se você não comprou uma branca Caralho Comprei uma branca Então Nossa Que tá bom aqui É minha É minha mesmo Caralho Curtiu Obrigado Mas eu tô achando Isso aqui tá muito estranho Não dá Eu tô muito feliz Não dá Você aceita Desculpa Eu acho que eu me equivoquei Ali na hora que eu vou Mas fica com o pé pra trás Assim Um pé pra trás Mas tá na sua boca Então tipo assim De boa Eu ia ali Não Nada de boa Foi desculpa Pelo que eu fiz Ele meio equivocado Agora Pega a sua blusa Vai te embora Mas a gente é amigo Por que vocês Vocês são Não Não Vamos lá Mas já Tá na cara ainda Olha Tá vendo que eu não faço nada Eu tô aqui Vai lá colocar a blusa Service Senão eu vou ficar me irritado De novo Tá Cuidado Tá E qual que é a pegadinha Nisso? Qual que é a pegadinha? Não tem Nessa vez Mano Vai sair alguém de lá Vai sair um comboio De lá pra bater E não jogar tudo na piscina Não vai Hoje é só um pedido Desculpa mesmo Porque eu acho que eu fui Meio Meio Beleza A gente finge que acredita Tá bom É Aí ó Ficou massa Aí Ficou bonito Eu tô estranhando demais Tá quinto Eu tava mal Deita Tá bom demais Pra ser verdade Meu irmão Você tá tão lindo O dele Olha Olha O dele Ele vai te abraçar Ele vai te segurar E vai levar pra piscina Você gostou? Eu gostei É tipo assim Eu tô estranhando demais Entendeu? Porque você tá muito bonzinho Isso aí vai ser caro Eu tô achando É isso gente Fiz meu pedido de desculpa É sério mesmo É só isso Agora é uma coisa de ser de verdade Obrigado Obrigado Pedido de desculpa Como você caiu na piscina agora? Não, não, não Você é piscina Eu não aguento mais Eu vou estar aqui na piscina Errado Eu falei Mano Se a gente tá no vídeo Parecia muito Muito agressivo Porque eu fui tão na brincadeira Mano É que o Coronado bota a pilha Nego Esse moleque tava comentando O Coronado ele fala assim Nossa Tá pegando sua irmã O Coronado fica pôr no fogo Aí você fica puto A culpa é do Coronado rapaziada Tá vendo? O Coronado põe a fogo Aí a hora que o Coronado fala Igual aquele dia que você tava gravando o vídeo do drone Você pegou e falou É a verdade O cara tá catando sua irmã Aí você Cala a boca o Coronado Toda vez ele fica pôr no pilha Tá vendo? Toda vez Mas Esse aqui é meu amigo da onça Prazer É isso gente Espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado Gostei pra caramba Você aceitou a desculpa então? Não Morreu Então tá certo então Então agora quer dizer que tá tudo de boa Não Tá É Tá de boa É isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like Valeu Falou E fui